E muitos se espantam da nossa brancura entretanto E muito pasmavam de olhar olhos claros assim Palpavam as mãos e os braços de outras partes portanto Esfregavam de cusco o minhacal para ver se era enfim Uma tinta ou se era de estampa ou uma carta tão branca Vendo assim que era branco o meu corpo e a brancura de então Estas e uma imunosemera vivam do todo em admiração E éramos brancos desse sobre e nascidos do mar pelas naves Guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves E os escondem as suas vergonhas cobertas de estopas E eram grandes e gordos e bastos e enxutos os pretos Pelas ventos e dados confundem transeiros e bocas E tapam aqueles e estas dobram calafetos E os mais partos lá vão quase nudos vão ao leu gabirus E de tetas até à cintura mulheres gritantes Tão desnudos veneiam na dança o seu corpo dançando E éramos brancos desse sobre e nascidos do mar pelas naves Guiados pelos ventos do sangue no mundo das aves E muitos se espantam da nossa brancura entretanto E muito pasmavam no olhar no olhos claros assim Palpavam as mãos e os braços de outras partes portanto Esfregavam de curto minha pra para ver se era enfim Uma tinta ou se era de estampa uma carne tão branca Vendo assim que era branco o meu corpo e a brancura de então Estas e o hino que se maravilhou de todo em admiração E éramos brancos desse sobre e nascidos do mar pelas naves Guiados pelos ventos do céu e pelo bom das aves E éramos brancos desse sobre e nascidos do mar pelas naves Guiados pelos ventos do céu e pelo bom das aves Guiados pelos ventos do seis Guiados pelos ventos do céu e pelo bom das o três Que foi a Imperna Vendouras Sobre